Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Salve, salve, rapaziada! Tudo bom? Aqui é o Ares e a gente está numa situação muito interessante aqui no jogo, né? E o próprio Rei ficou doente. E o tratamento parece que não deu o resultado desejado, né? E o tratamento parece que não deu o resultado desejado, né? Vou fazer um plot pra matar esse cara Ainda bem que eu perdi o... O problema, né? O problema, né? O problema, né? Não, vamos esquecer. Deixa eu ver se dá pra construir algo. Isso aqui, pelo menos. O problema, né? O problema, né? Vamos ver, né? Vamos construí aqui, isso primeiro. Filho do demônio, tu já vê que o cara está muito ruim. Uma criança com foco, foco militar sempre. Ainda mais que ele é meu filho, né? Minha neta. Vamos ver se arruma um marido para ela. Rei da Lituânia. E deixa eu ver qual clank eu tenho legal aqui. Não. Hora de matar esse cara. Até porque o poderio que ele tem em militar, tudo. É isso aí. 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 E por que eu fui excomungado? Alguém me diz? Eu vou ter que abdicar. E essa mulher sequer está grávida. Não. Não vou aceitar. Não vou abdicar. E a resposta continuar. E a resposta continuar ser não. O Rei Benevolente. É isso aí. 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 Muita gente se revoltou ainda Pelo menos aqui Deixa eu ver quem eu posso mexer Sempre pagando favor para esses caras Pelo menos aqui Várias revoltas Não, não preciso não Eles erraram Olha a quantidade de revoltas que eu estou envolvido E a Bulgária ficou muito grande Não, não preciso não Nossa, porque esses caras me odeiam tanto Ah, porque eu sou herético Entendi Todas essas revoltas porque eu me tornei herégeo Não, não preciso não Estou forjando a Bloodline Justamente pelo fato de Desse Papa Maldito ter me detonado Me quebrou ao meio Ótimo resultado Eu vou mandar tropas pra lá Cadê esse cara? Eu nem vi esse cara Eu nem vi esse cara Porjama a Bloodline Eu nem vi esse cara Eu não vi esse cara Eu não vi esse cara Eu não vi esse cara Hora de mandar essas tropas Todas pra lá É mole O cara está me fazendo acusação de que? Vamos lá Vamos ajudar os nossos aliados Vamos ajudar os nossos aliados E vai morrer É o novo Papa? É Se sentir melhor Vamos ver Ele foi envenenado Ele foi envenenado Essa moleque Está me quebrando Ele foi envenenado Mata agora Mata agora Mata agora Essa mulher Mata agora Mata agora Mata agora Ele morreu Pelo menos Meu décimo é muito alto Preciso de uma princesa Preciso de uma princesa Para ele Para casar Franconia Uma boa Franconia Mata agora Fui 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 É hora de começar a rever a minha política. Pronto. Aqui curiosamente não preciso de nada, o melhor Marshall é ele, o Rudolf vai ser meu sucessor. E aí E aí Católico, com conhecimento Tá louco Pode ir Qualquer um que eu possa colocar aqui no caminho Eu vou colocar Nossa Ninguém quer É Agora eu tornei que vai me... Muita gente não gosta de mim Muita gente também veio Somente o Papa pode me coroar, né? Agora a situação melhorou bastante pra mim As coisas mudaram E por que elas mudaram? Porque elas passaram a me enxergar como o verdadeiro Kaiser É bom mesmo ser Kaiser Seria uma princesa, cara E aí E aí Vamos para a sua jornada. Meu Deus, eu estou cheio de situação aqui, hein? Minha própria mulher está grávida. Cara, olha quantas amantes esse cara tem. Sibila, tem muita mulher. Pronto, todo mundo feliz. E depois de muito sacrifício. Pronto, agora sim. Nasceu uma filha aqui, que maravilha. Olha só, agora eu consegui ter dinheiro, cara. Fechei aqui. Com muita calma, consegui pacificar o império. Aquela guerra civil foi muito complexa. Mas agora eu tenho muitas meninas para casar, né? Rei da França. Rei da Escócia. Quase, né? Quase, né? Vamos ver, eu acho que quem casou. Agora eu vou ver. Agora eu vou ver. É complicado porque eu não tenho ninguém aqui para investir. Preciso só investir nas qualidades certas, que vão evitar... E deixa eu ver o que eu tenho aqui... Em relação a vassalas, a maioria é muito favorável a mim. A maioria é muito ligada a mim. Ótimo! Então agora... Não, não vou entrar em... 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 Vou lá pra ver o quadro cara. O rei da Quitânia ele é herége? Não né? Ela me odeia. Isso é um fato, ela me odeia. Então deixa eu ver esses clients que eu tenho aqui. Não sei se eu ia conseguir vencê-los. Mas a Suécia... Acredito que sim. Agora organizar militarmente isso aqui vai ser difícil. Ele é o único cara que está fazendo a entrega pesada. Ele é o único cara que está fazendo a entrega pesada. Ele é o único cara que está fazendo a entrega pesada. Ele é o único cara e ainda tem que jogar. Mudei o meu espião mestre. Ele está pronto para me trair. Ele quer sentar no conselho, mas ele não vai sentar no conselho. Isso é um fato, não tem como. Esse cara está meio cheio de diamante é difícil, né? Posso usurpar? Eu vou usurpar. Luke de neutra, onde fica isso? Usurpei o título aí. Agora a gente vai melhorar um pouquinho esse ato. Garantir a sucessão. Eu estou muito forte. Pronto, mais uma vitória aqui. É hora de ver o que eu posso fazer em construção. Aumentar minha arrecadação. E aí... Biolante. Biolante! Vamos parar o vídeo aqui que... Vou conseguir garantir a sucessão... Evitei... Cara, a minha esposa me odeia... Esse é o problema... Ela me odeia... E a situação não vai melhorar... Cara, ele quer muito... Esse cara está me incomodando... E ele é dono de uma região muito grande... Entendeu? Ele é um traidor... E eu vou precisar só de um pouquinho de esforço para ganhar dele... A quantidade de moleque eu estou engravidando... Cara... Esse cara é muito forte... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Como um cara desse tamanho conseguiu ficar tão forte aqui? Vou dividir esse exército ao meio Hum, não Não, não Não, não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Onde eu tô perdendo? Uau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. Que cara é essa? Moleque, seduzir uma mulher dessa é... É um bagulho cavernoso, hein? É um bagulho cavernoso, hein? Tá, agora onde eles estão aqui? É um bagulho cavernoso, hein? É um bagulho cavernoso, né? Queimar todas as apóstatas. É um bagulho cavernoso, né? 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 E pela primeira vez em muito tempo... É um bagulho cavernoso... É um bagulho cavernoso, né? É um bagulho cavernoso, né? Cara, que mulher feia da porra é essa? Então, vamos lá... É um bagulho cavernoso... Infiel. Estou só detonando eles. E pronto. E foi uma vitória suada. E essa vitória... E herdar esses títulos aqui. Saksônia, Silésia e levar toda a estrada de cabeça com ele. Tirando... A arrecadação ficou péssima, hein? Por que eu virei tirano? Não, não, não. Não vou entrar nessa, não. Para que eu vou querer entrar num culto desse? Acabar com... Com a ser horrível das trevas. É hora de botar esse cara aqui, olha. Dinheiro não me falta. Viver o tempo... Viva o tempo... E... Viva o tempo. Amém. Não vou entrar nessa não. Eu vou parar o vídeo aqui galera. Um forte abraço para todo mundo. Fui.